Olá, bora lá, bora lá, bora lá. Já ganhamos a MD5 hoje. Tá, porra, tá doendo pra pôr isso aqui. Aí. Aí, pronto. Já. Aí, caralho. Vou tentar esse boné aqui. Já ganhamos a MD5 hoje. Vamos pra... Agora eu vou tentar pegar o platino, né? Bora, bora, bora lá. Bora lá, porra. Bora, bora lá. Vou vulgar isso aqui, velho. Bora lá. Finalmente Gold. Vou jogar uma de ângulo agora, hein? Então é uma variada. Famoso Kha'Zix. Famoso Kha'Zix. Tira a Tarik. Tarik é bem moral. Continua mexendo na zona aqui, que tava mexendo, no final não terminei de mexer. Sssssssssssssssssssssssshssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss. Nossa senha. Saio de permanente, vou saio de ataque. Eu não quero. Roubo de vida, ok. Bom, eu acho que o pessoal não vai ter mais vida que eu, né? Opa, tá ao vivo, pô! Opa, tá ao vivo, pô! Fala, off! Beleza? Fala, fala, fala! Fala, fala, fala! Eles têm três carries. Os caras têm três carries. Bora arregaçar esses caras. Também tentando subir, mano, subir mais ainda, porque aqui o céu é o limite, né, mano? Não pode parar. Vamos lá. 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 tá ao gol de quatro agora. Sai, mano. Sai. Relaxa. Vamos ver o MMR O MMR é um pouquinho acima do gol de 4 O gol de 4 foi um gol de 5 Vamos ver aqui o elo dos caras na partida Sai fora Spotify, para de propaganda Na minha live, caralho Beleza, o core dos caras está sem elo, parece Mas era gold A Nidalee era prata, tá gold 5 A MF tá gold A Kaiser é gold E o Alistair é prata 1 Meu time tem o Shen gold e o gold Os dois 5 A Nivea é gold 4 Rato, prata 2 E Soraka, gold 4 Soraka terminou platina na passada 30 segundos para a liberação das tropas 30 segundos para a liberação das tropas Vou fazer assim, blue red ou blue wolfs, red e junk top Se Deus quiser Gol de 5 acima da média Eu dei uma olhada aqui, valeu Beleza, um leaf bom Perdi vitória da vida, perdi vitória da vida 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 Esse cara ainda está alinhando Invade, será? Tem esses que podem ver se mata aqui. Tem 15 em top. Esperar eu ir puxar. Ah, está de zoeira. Está de zoeira. Ah, ele me trollou muito, velho. Agora eu vou ficar muito atrás agora. Eu poderia ter subido, velho, para ajudar. Embaçado. A Nida vai querer me dar counter jungle. Eu vou ter que ir na jungle dela. Porque ela vai vir na minha. Eles já vão bem rápido. A Nida está querendo me roubar. A Nida vai me roubar. Me roubar tudo. Beleza. Vou dar um power farm aqui agora. Porque... Eu perguntei as minhas galinhas também. Deixa eu ver. Eu não sei. Eu não sei. porque eu tenho uma galinha tão cedo. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Não vi uma ou só a Nida. Só que o problema foi... até acertar a lança de mim. Ah, tem uma totalmente diferente. Não era para ter upado o W. Não era para ter upado o W agora. Mas já upei. Ainda bot side. Avança, 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 avança. Será que você avança? É fora. Avança, 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 avança. Vai dar um cover só mesmo. Travei nos minhas. Olha que... Que bosta. Travei nos minhas, mano. Atirando mesmo. Vou pegar. Avança. Avança. Talvez de ruim aquilo, hein. Deu muito ruim. Deu muito ruim. Os caras deram um avanço muito alto sem informação, velho. Avança. Que bacana! Deu muito ruim. Ouvi. E a Nida, eu vou ouvir. Abacajango dela agora. Tem lobo aqui? Tem. Tem Gromp aqui? Tem. Vou fazer lobo primeiro e tô vendo o Gromp. Que caceta, velho. Tá tudo guardado nessa porra dessa jungle? Tão ardando bem a jungle dela, velho. Caralho, por aqui? Tem por aqui? Tchau, tchau. Tinha que tem 3 kills. Eu participo das 3. O Socorro que tá deitando e rolando cima da Lívia. Dele e Flash. Mais pra limpar o Wave do que outra coisa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ah, velho, tá de sacanagem. Pô, a Lívia tá mais... Porra, velho. Ô, Lívia. Tá difícil, mano Para de focar Foca isso aqui, mano, dano Meu Deus, fica focando O tanque dos caras, velho Ah, toma no cu Com essas propagandas Oh Espero que essa nível carregue no late game Porque até agora não tá fazendo nada Só tá pegando os blues, ó E eu vou parar de dar bobo a ela Porque não tá adiantado de nada O Quark foi várias vezes no bot, mano O time para assassino eu não consigo pular em ninguém Porque o meu time não joga Mesmo estando atrás, ainda tô forte ainda Não, 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 não Meu Deus, dá FF Isso é louco, mano Quando o cara pega uma nível Eu fico até animado Porque a nível é um champion forte pra caralho Mas daí não você vai fazer nada, mano Até deixando o Quark e a MF 4 é livre Não sabem fazer uma jogada Tipo, eles não tem HP, mano Você pulou, mata Buguei esse Não, 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 não Eu não pulei de como, mano Eu não pulei de como Eu não pulei de como Mata-se, cara Aleluia Fast-out Nossa, mano Eu não pulei de como Dei blue, dei todos os caras Eu não pulei de como Eu não pulei de como Mano, ninguém bate nela Mano, ninguém bate nela Meu Deus do céu, mano Ninguém bate nessa mina Cê é louco, cachorreira Mano, eu não pulei de como Mano, eu não pulei de como Me desculpa, mas eu não pulei de como Me desculpa, mas eu não vou te dar boa Eu não pulei de como Tô ficando louco, cara, eu não pulei de como Tô ficando louco isso, velho A nível tá perdida no jogo Meu Deus, vocês são cegos G mid, bom jogo Meu Deus do céu, meu Deus do céu, não pica mais isso não, velho Não pica mais isso não Segurando o jogo como, nem dando você deu Onde que você tá segurando o jogo, você deu 11k de dano Ah, dá licença, mano Moleque trouxa Isso aqui é foda, mano, vou jogar mid em essa porra Chegou uma pessoa no jardim, vamos lá Moleque ruim da porra, mano Eu tinha visto, peraí Eu acho que... Ah, eu fechei já Não sei se era ele que era o que era prata e agora é gold Moleque ruim do caralho, velho Moleque ruim do cão Vai se lascar, mano O Alistar lá, mano Tipo, era pra ele derreter o Alistar O cara é gold 5 ainda Ó, você vê? Não tem partida de anível desse porra No negócio dele Moleque só joga garança, ó Ah, mano, vai te foder Olha isso aí Olha o coisa desse moleque, mano Esses caras que caem contra mim Caem no meu time, mano Vai te foder Cara, é cada nego doente no meu time, velho Moleque não tem nem um jogo Não tem um jogo de anível no histórico dele Tô segurando o jogo Deu menos dano que todo mundo no time Só deu menos dano que a Soraka e o Shen Isso porque o Shen ainda deu 10k Ele deu 11 Você é louco, cachorreira Tem como não O Kork tem que entrar na range pra poder bater a sol Dá stun e pombar no cara, mano Não tem segredo Deixa eu ver, quer ver, ó Cadê? Deixa eu ver Esse moleque aqui Cadê? Esse cepo de madeira Ó Olha só Vamos procurar as partidas de Anivia dele Cadê? Pro campeão Só pro campeão Anivia O moleque tem duas partidas de Anivia Essa daqui que ele jogou que nem um retarda E aqui que ele pôs 0,2 Você tá doido, mano Você é louco, macho Você é louco, pai Tem Zed lá Zed Zed Lux Fiddle 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 Diana Eu falo por causa do Lui, mano Não é nem por causa do Zed Eu falo por causa do Mastery Falo mais por causa do Mastery Fiddle 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 Mano, aquele moleque tem dois jogos de anivea, velho. O KDA dele é de 1.43 por partida. Tipo, o Mastery vem, eu só vou dar um fear só no Mastery. Ele vai voltar do jeito que ele veio. Puto. Puta puto pra trás. Ainda que não é aquele Mastery de Ghost. Tinha um Mastery que faz Ghost. E o Omos e o Uta. O cara vem, tipo, ele vem na velocidade da luz. Ele toma um fear e vai voltar na base. Lembra eu pegar aquele cipo de madeira contra, cara? Pra ser frio, hein? Torre, hein? Ah, aquela nível horrível. Meu Deus do céu. Tipo, toda hora falando pra ela, fazendo nível, fazer alguma coisa. Ah, não dá, não sei o quê. Ah, tô segurando o jogo. Segurando o cu, mano. Foi o cara que deu menos dano. No game, no jogo inteiro. Tá de sacanagem com a minha cara. Esse era o Quark, né? Se tu tá falando, esse era o Quark. Não tinha o que fazer, mano. Não tinha. Não tinha o que fazer. A Nierga era um tempo pra dar control. Era pra poder dar control em wave, essas coisas. Não tinha o que fazer. Vida contra Zed. Essa lane aqui é só eu ficar upando o meu E. Esse Zed vai se foder bastante, né, meu irmão? Bem-vindo, Sommel's Rift. De ward? De torre? Ah, não. Ward é o melhor, porque ward não dá dano. A torre bate ainda. O rei dá bate. Eita preula. Não dá chase no Shen mesmo? Já deram um e-badezinho no Luja. Você já acabou. E é um verão. Vamos ficar na reta dos Minions, que aí ele não consegue me flankear e farmar ao mesmo tempo. Ou ele faz um, ou ele faz outro. Ou ele me flankeia, ou ele farm. O que ele não tá fazendo? Olha lá. Ele fica na reta dos Minions. Que porra é essa? Caralho, Spotify. É uma música ou uma propaganda? Vai, irmão. Vem pra cima. Vem pra cima, irmão. Vai morrer esse Zed, hein? Sabendo o que? Aí, tá sabendo. O seu bot já morreu. Vou ter uma flash pra ele puxar. Eu tô tomando já. Eita preula. Corri pra quem? Pro Zed? Pro Zed. Pro Zed. Se eu ajudar, só me fudir. 시. O meu macho, Sacanagem, né, velho? Ah, mano, eu vou reportar no novo Vou reportar esse no novo, vai se fuder Moleque, chutou, velho, chutou, tomou invés, chutou Não chutou e quitou Vou ser ele no último Vem ele zero Nossa senhora Esse jogo é outro jogo que eu perdi já, hein O cara tilta e quita, velho Você tá é louco Mastery já fez o blue No nascer ele já tava lá fazendo Boa, zé, tomou um hitão da torre Um, dois, três, três, quatro Um, dois, três, quatro Isso é uma jogada boa, mas vaza o top Avisei, né Avisei, o delay E o delay mental Como é que fica? Vem, fica o delay mental Ah, Mastery, você já perdeu, você já perdeu O cara tilta e sai do jogo Agora eu vou começar a upar o Fear Preciso Travar ele Não vai militar? Estranho Estranho Que estranho, geralmente era pra ter ultado já O que? Tá bom Tá bom Tá bom que eu tomei 470 de dano Num bagulho giro Morto Mais um Já puxar os olhos Porque já viu, né Agora tem cronômetro Mas já viu, né O jogo vai ser os O que? O que? Ah, você tá me zoando Você tá me zoando, velho Segunda vez já Delay pra sair o Fear do caralho, velho Ví pomer生 Ví JV Eu tô S eu tô Tá bom Ví şu Ví Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Serto taunt, gente, pelo amor de Deus. Você é louco, mano. Subir pro gol e passar o nível piorou? Não tem o que fazer, mano. Não tem o que fazer. Achei que ficou forte atrás de lane e os caras gankaram, não fez porra nenhuma. Toma. Gringa é meu ovo. Frescura. Tchau... Mas que... Ó... Tem que fazer, mano. O aliado foi armado. Jesus! Tá sim, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Não é que débil mental, mano. Você vai perder esse jogo. Filha de uma Kinga. Não, espero de verdade. Todo mundo recorde esse cara. Vamos de novo. Ai, que envasado jogando essa porra. Vamos jogar de novo de novo. Tchau. 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 É do velho. O cara nem viu o elo dele. O elo não, as partidas dele. Viu o histórico. Desiste de jogar de Nunu, mas ele não sabe, velho. Esse moleque é muito 880. O Nunu é um chamber pra quem sabe jogar com ele. Você vai dar invade, você vai roubar tudo do cara. O Nunu é um chamber pra quem sabe jogar. O Nunu é um chamber pra quem sabe jogar. O Nunu é um chamber pra quem sabe jogar. O Nunu é um chamber pra quem sabe jogar. O Nunu é um chamber pra quem sabe jogar. O Nunu é um chamber pra quem sabe jogar. O Nunu é um chamber pra quem sabe jogar. O Nunu é um chamber pra quem sabe jogar. O Nunu é um chamber pra quem sabe jogar. O Nunu é um chamber pra quem sabe jogar. O Nunu é um chamber pra quem sabe jogar. Quem sabe jogar jogar. O Nunu é um chamber pra quem sabe jogar. A gente tem o Vladimir. A gente tem o Vladimir. A gente tem o Vladimir. A gente tem que grudar no cara e o cara gosta de grudir nele. Fico contente que ele não veio de exhaust. Demite, o Vladimir vai conectar. A gente tem o Vladimir. A gente tem o Vladimir. A gente tem o Vladimir. Voltar pra cá. A gente tem o Vladimir. 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 4, 6 ou 10, ele tá com 11. Não! Não! Sai fora, velho! Você vai morrer, capeta! E aí? Você vai morrer. Você vai morrer. Você vai morrer. Você vai morrer. Isso vai morrer. Isso vai morrer. O quê? Vou estar andando para além que eu ganho mais Dá para vender o link com uma espada longa e uma bota Lead, jungle sem F A vantagem de push é minha, ele está só com 4 meninos na minha frente Vou voltar sem a pink assim que ele guardou Vou colocar uma pink aqui Pink aqui em cima Sem medo de perder a pink Ah, está sacanagem Se bater vai tomar Camping top Agora vou dar TP e vou tirar essa foda de salvard E agora? Vamos lá 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 Quem correu? Ué, puxou, fez o regaço e saiu correndo? Vamos lá. Bom, é o Archie, vou colocar aqui em novo Vou segurar o Wave no meio da lane agora E aí E aí E aí E aí E aí E aí O problema é que ele está double buff agora, ixi, agora é fodeu. Se eu lutar com isso aqui que eu tenho, eu vou perder. Evo. 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 Tem visão Tem visão Tudo bem, ele tá sem ult agora, mas calma Eu não gosto isso Vou ralar a base Vou conseguir mais duas partes Da Trinity Force Quando fizer pistola Redstack Aí o bicho vai pegar Eu vou poder pular sem dó mesmo Eu vou pular Tenta levar. Xixi não foi um dos melhores não, hein. Pode vir, eu vou sair não. Quase caiu o top. O Dario está de cutelo meio fechado. Eu pedi mais cara que eu dei. Tem um Echo vindo top, velho. Tem um Echo vindo top, velho. Tem um Echo vindo top, velho. O que? Não era para trocar dano, mano. Tem um Echo vindo top, velho. Tem um Echo vindo top, velho. Tem um Echo vindo top, velho. Eu acho que o Vlad carrega muito mais do que esses Dario's aí, hein. Tem um Echo vindo top. Tem um Echo vindo top, velho. Tô no nível atrás do Dabys, mas é por causa dos kills, velho. A gente consegue igualar em torre agora. Tipo, a gente tem torre pra cair no bot, torre pra cair no mid. ... ... ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 Três jogos até agora, duas derrotas. Vamos ver se isso aqui vira vitória, né? Tchau, tchau. Tô segurando quatro no top, velho. Tchau. 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 Luta no lugar fechado. Pelo amor de Deus, velho. Tchau. 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 Se o Baron tinha saído de graça, a gente já tinha perdido esse jogo. Ainda bem que eu cobrei o Baron com dois inib. Nossa, bom o ult, viu, amigão? Tá morrendo já? Tá morto já o cara. O amigão tá morto já, praticamente. Próximamente. O que é que é o Baron? Tá morto já o cara. É morto já o cara. É morto já o cara. Tá morto já o cara. Tchau. Aê. DG eu. DG eu. Porra. Nossa. Embaçado esses caras, hein? Embaçado esses caras, hein? Não vou honrar ninguém, mano. Não vou honrar o Vlad. O Vlad jogou bem. O Vlad jogou bem. O resto, pelo amor de Deus. Vou nem comentar o peso desse Varus. Bom jogo, teve umas cagadas aí, pá, mas até deu. Salve, Guadácio. Falou, valeu, por hoje é só. Falou. Falou. Falou.